Para comemorar a data, uma singela celebração no sagom de entrada da Casa de Leis. Mais que homenagear as pessoas com síndrome de Down. O objetivo do dia é fomentar a conscientização acerca da luta por direitos igualitários para essas pessoas. No Parlamento Estadual, essa batalha já avançou alguns degraus. A Assembleia é a primeira instituição pública de Mato Grosso a incluir estagiários com Down no quadro de colaboradores. Nós precisamos, na verdade, inserir essas pessoas. Eles precisam de apoio, precisam abrir o mercado de trabalho das escolas. E eles são pessoas capazes, basta esse treinamento. Então nós aqui estamos satisfeitos. Nós já temos aí um ano já de experiência com isso, está dando resultado. E hoje mesmo eu vou anunciar o aumento, inclusive, de vagas aqui. Vamos chamar mais gente para que nós possamos inserir mais pessoas. E abrir, talvez, sirva de exemplo para outros aí, para que coloquem essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Karen e Marília atuam há cerca de um ano no Parlamento Estadual. Karen na área de recursos humanos. E Marília na procuradoria. Ambas descrevem a felicidade de trabalhar na Casa de Leis. Eu gosto muito daqui, tem minhas amigas que gostam de mim e que tratam eu bem. Eu gosto muito de trabalhar nessa breia. É meu sonho trabalhar aqui. Meu pai trabalha aqui ano inteiro. Aí meu sonho é ir trabalhar nessa breia. A Marília, ela efetuou um estágio de seis horas. Então ela faz atividades, eminentemente, de escritório. Ela desempenha um papel fundamental no dia a dia da procuradoria. Ela auxilia nos trabalhos que os outros servidores fazem. Surpreendeu positivamente. A iniciativa de contratar pessoas com síndrome de Down partiu do deputado Guilherme Maluf. Para o pai de Karen, além de mais oportunidades no mercado de trabalho, é preciso também que os pais invistam na qualificação dos filhos. Se as pessoas se conscientizarem, os pais, principalmente a família, conseguirem dar isso para os seus filhos, eles terão sim um mercado de trabalho garantido, como eu tenho hoje a minha filha. Então cada um depende de cada família. E a Karen, ela é responsável, ela quer trabalhar, ela não deixa isso aqui por nada. E eu espero que haja sempre, claro, mais vagas, mais vagas e mais vagas para essas pessoas. Elas sabem o que querem, elas têm vida própria também. Depende muito de um detalhe que eu tenho debatido muito hoje com as famílias, que é o problema da estimulação. A criança quando nasce, ela tem que ser começada a ser estimulada. Ela tem alguns problemas de saúde e tem, como qualquer outra criança que tem problemas de saúde. Mas são problemas que são, que a medicina está aí evoluindo a cada dia. Além do anúncio das novas vagas de trabalho para pessoas com síndrome de Down na Assembleia Legislativa, a comemoração ficou marcada pela apresentação do Grupo Incluarte, Inclusão Através da Arte. E aí